Música Em março de 2020, a gente enfrenta algo muito novo no mundo, no cenário internacional, que é a pandemia. A educação é uma das áreas que tiveram que se adequar à pandemia. Então, um dos processos de adequação à pandemia foi o ensino remoto. E o ensino remoto, ele foi muito novo para as redes de ensino. E para nós do Goiás Tec, ele teve um avanço maior, porque nós já sabíamos lidar com o ensino remoto. Então, nós já produzimos o ensino remoto e aulas via mediação tecnológica antes da pandemia. Quando a gente tem o início do Goiás Tec, praticamente os primeiros meses ali, a gente vem junto à pandemia também. Então, tirou não só os professores, mas a pandemia vem tirar a sociedade inteira da zona de conforto. As transformações precisaram ser muito rápidas. De imediato, o projeto já estava em um caminho que, em relação à pandemia, ele já traz algumas soluções. A pandemia foi um momento difícil, é um momento de aprendizado muito grande. Mas a pandemia foi a realidade em que o Goiás Tec saiu na frente. Por quê? Porque por três meses a gente teve a experiência e aí a gente não parou. As aulas do Goiás Tec não pararam. Por quê? Por mais que eu tive que aprender que lá da minha casa eu tinha que pôr uma camerazinha, um microfone e tentar trabalhar com silêncio, não abra a porta, peraí, eu tenho que dar aula. Isso a rede teve que aprender, só que eu, que já trabalhava no estúdio, eu já sabia como fazer essa interação. Como chamar a atenção daquele estudante e tudo isso. Então, assim, mais uma vez a gente saiu na frente, os nossos estudantes estavam um passo à frente na pandemia também. Tanto que a gente foi referência para muitas escolas. Enquanto muitos professores estavam aí sofrendo com a pandemia, como que é ajustar uma câmera, montar um equipamento de som para que chegasse com qualidade para os alunos, nós já estávamos meio que preparados para essa situação sem saber até mesmo que ela ia acontecer. Mas mudar, fazer essa transformação, essa adaptação para esses recursos que surgem como Google Meetings, Zoom, ferramentas tecnológicas como o uso da câmera, da webcam, até do próprio celular, foi muito difícil. Então os professores ali, eles abraçavam uns aos outros para indicar qual que seria o cabo que ia usar para colocar e conectar no computador. Qual que seria o aplicativo que a gente, ou o programa que a gente ia usar para cortar os vídeos. Ao longo desses três anos, a gente consegue ver o amadurecimento, consegue ver ali o ponto inicial onde a gente tinha toda a dificuldade de gravação, das aulas chegarem onde tinha que chegar, da edição das aulas que a gente falava, as aulas ficavam muito grandes, tinham que ser aulas menores. E aí tivemos que condicionar ali no meio desses três anos por causa da pandemia. E aí a gente teve essa pegada de fazer mais aulas em casa e foi aprimorando, aprimorando cada vez mais as aulas e melhorando também o nosso trabalho. Até chegar nesse terceiro ano, onde temos um estúdio maravilhoso, onde a gente consegue fazer as aulas com uma qualidade excelente, com os profissionais maravilhosos. E a gente aperfeiçoou, claro, nossas aulas ao longo desse caminho. A gente foi vendo, foi adequando a linguagem, foi adequando a esse público que a gente atende, que não é comum da rede. Esse Centro de Mídias, para nós, foi fantástico. A gente lutou muito para comprar esses equipamentos, passou por muitas instâncias, inclusive a Secretaria de Tecnologia, muitos questionamentos, a gente precisou fazer muito justificativo do porquê a gente precisava desse tanto estúdio. A gente precisou refazer muito esse processo, esse termo de referência para essa aquisição. E eu conto muito com a parceria da Televisão Brasil Central, pelo expertise deles, eles nos ajudaram, através do seu presidente, o Júnior, nos ajudaram a elaborar esse termo de referência com a qualidade desse material. Para vocês terem uma ideia, esse material de Centro de Mídias não é qualquer televisão que tenha um material desse porte. Hoje nós contamos com quatro estúdios montados, quatro estúdios montados, quatro salas de operação, com todos os equipamentos, a nível de uma televisão, e mais um estúdio que ainda está em caixa, que é para ser um estúdio móvel, para gravações externas. Como a gente trabalhou em situações muito, às vezes, difíceis, tipo precárias, no meu caso, em casa, que era, sei lá, muito amador mesmo, quando você vem para algo que está bem estruturado, você dá o seu melhor ainda mais, sabe? Porque você tem um amparo ali, então, por isso o reconhecimento. Porque daí eu posso me dedicar totalmente naquilo que é realmente o meu trabalho, né? Que é preparar as aulas, que é poder dar essa aula com uma qualidade, e aí é o que a gente vem fazendo, tipo, no ao vivo, ou, né, pensar em cenários, é coisas que a gente já está começando a pensar mais ainda, como que eu posso melhorar isso daí? Então, a gente vai ampliando e amadurecendo mais, assim, fazendo com que a qualidade do trabalho fique melhor. Quando a gente sai de um único estúdio, para ocupar três estúdios, pensando a nível de ensino médio, a princípio, né, primeira, segunda e terceira série, a gente acaba dinamizando as produções de videoaulas, para que elas cheguem de uma forma mais fácil para aquele aluno, e para que aquele mediador consiga trabalhar melhor esse conteúdo com aquele aluno. Então, a gente acaba sistematizando as produções de videoaulas em primeira, segunda e terceira série, que foi algo muito positivo. Quando a gente chega em uma estrutura igual essa dos nossos estúdios, o coração vai ficando quentinho, vai ficando bom, porque a gente sabe que, entre aspas, conforto para que cada vez ele faça o trabalho dele melhor, não é só atender o professor, é atender o estudante. É chegar para o estudante uma aula melhor. E chegar para o estudante uma aula melhor, lá no final da cadeia, a gente vai ter uma sociedade melhor. Perceber o estúdio, perceber a técnica, perceber todos os aparelhos aqui, toda a tecnologia, né, como instrumento para essas aulas, é um sonho, né, de muitos que sonharam, que acreditaram e que lutaram para isso acontecer. Então, hoje, a gente só tem a agradecer e, quando a gente está aqui, que percebe como é o estúdio em si, a gente tira o chapéu, né, para quem lutou para que isso acontecesse. Acompanhar as aulas que teve em casa, as aulas do estúdio que era emprestado e, às vezes, ali era meio apertado. Quando a gente chega aqui no estúdio que ele tem tudo preparado, vocês, sabe aquela sensação de alívio? De falar assim, nossa, olha só onde a gente chegou. Quando chegou o Centro de Mídias com todas as ferramentas que ele tem, a gente viu muito mais fácil isso, de poder utilizar um vídeo, uma música, de poder trazer um outro, uma outra ferramenta digital, como um padlet, né, para poder ter o retorno também desses alunos. De repente, utilizar algumas imagens ali que fica muito mais fácil do aluno conseguir enxergar mesmo o que a gente está falando, enxergar o que a gente está tentando explicar, de conseguir explicar um processo, né, de conseguir compreender até mesmo o processo histórico, até mesmo dentro da relação dentro da cidade. As aulas gravadas, elas são importantes, por quê? Porque a gente consolida um formato, né, eu acho que a gente tem um formato hoje que ele pode ser discutido, pode, né, que a gente pode caminhar para as aulas ao vivo, pode, mas a gente já tem um formato consolidado, um formato que vem dando certo, né, talvez as interações entrem aí no processo para somar aquilo que já vem dando certo. Nós, professores de estúdio, a dificuldade que a gente tem de não ter o aluno ali falando, quando você pergunta, entenderam? A câmera nem balança a cabecinha, deveria, né, mas ela não faz isso. Na mediação tecnológica, você tem a câmera ali, você quer falar, você quer um retorno e não tem. Muitas vezes quem salvou a gente foi os meninos do estúdio, que aí tinha essa energia lá, mas é difícil porque, como ser humano, a gente espera um olhar, a gente espera um mínimo de, não é um retorno de reconhecimento, não é isso, a gente espera aquele retorno assim, você está entendendo o que eu estou falando? Está chegando, está, né? Ver a carinha de vocês na sala de aula, ali, de forma síncrona, foi extremamente importante para que eu pudesse sentir, de alguma maneira, através, inclusive, das dúvidas de vocês, da fala de vocês, o que está se passando aí, na sala de aula. Esses processos de interação foram bons para a gente conhecer nossas turmas. Nem todo mundo conseguiu participar, mas aqueles que participaram, a gente lembrava, ah, você mandou mensagem no Instagram, você veio falar comigo, a gente viu o professor mediador e falava, ah, eu lembrei daquela dúvida que você tinha me passado na hora de produzir essa aula. Então, é muito bom ter esse contato que a gente não tinha antes, né? A gente não via o nosso estudante e ter essa possibilidade agora, nesse finalzinho, foi muito gratificante de ver quem eles são. Esse momento de interação e das aulas ao vivo, elas vêm como uma grande somatória para o projeto. Ainda mais porque vai quebrando barreiras devido que aquele distanciamento social, devido às fronteiras que temos, no qual o estudante sentia e nós também, naquele momento ela é quebrada. Então, temos aquela proximidade e aquele entendimento também seja da necessidade, da realidade, daquele estudante, de onde podemos e como podemos estar melhorando cada vez o nosso ensino. Então, esse contato que temos acaba sendo fundamental, tanto no processo de ensino-aprendizagem, que acaba sendo esse ciclo, nessa via de mão dupla, no qual estamos aprendendo com eles através dessa interação e eles estão aprendendo com a gente, porque há essa troca de saberes. que nosso Senhor Jesus Cristo traga todas as bênçãos do mundo para vocês ao longo das suas vidas. Eu quero que vocês contem com a minha torcida, que eu estou mesmo, né, torcendo por vocês, por sucesso na carreira de vocês, no caminho que vocês escolherem daqui para frente. Então, que vocês possam ter boas escolhas, boas experiências e que vocês tenham força mesmo para seguir a jornada de vocês. Eu quero desejar a vocês uma feliz trajetória, um feliz novo ciclo, boas festas para vocês, um feliz Natal, um ótimo ano novo. Descansa, gente, mas descansa mesmo. Depois que descansar, vá em busca dos seus sonhos. Que vocês consigam realizar os seus objetivos e sonhos e outra. Eu espero que todos vocês sejam muito felizes. sejam muito felizes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma